Boa tarde, gente, 1h54 aqui em Rio Preto, que alegria, mais uma semana da nossa Hora da Verdade, esse programa aqui é um sucesso, nós temos alguns comparativos aqui, a quantidade de pessoas que têm assistido no Facebook, não só em Rio Preto, como no Brasil e até no mundo. Agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço a direção do SBT, estamos muito felizes. E é sobre isso que eu quero começar hoje, gente, olha lá, mudança de hábito. Sou rio pretense, nascido aqui em Rio Preto, lá na CECAP, na região norte, já trabalhei na emissora concorrente. O que eu quero falar com vocês, gente? O SBT agora é aqui, é aqui em São José do Rio Preto. Temos uma sede linda, um estúdio maravilhoso, uma programação feita para nós, para a nossa região. Nossos repórteres, nossas equipes estão o dia todo nas ruas de Rio Preto e região. Então, gente, quero fazer um toque para vocês, fazer um apelo para vocês. Agora, a população de Rio Preto e região tem onde ser ouvida. Você tem seu espaço. Aqui no SBT, quem manda é o povo. Já está aprovado. Você pode colocar literalmente a boca do trombone. Então, a maior programação regional está aqui, começa com o nosso jornalismo, vem o Carlos Hernandes e antes de mim vem minha amiga Mira, a revista eletrônica mais bem feita do interior do Brasil. Garanto para vocês, qualidade de jornalismo, qualidade de equipamentos. Então, gente, o SBT agora é a TV de Rio Preto. Nós temos espaço para você, população. Você, povo. Tá bom? A hora da verdade. Bom, e para falar em hora da verdade, espaço para o povo. Vocês lembram do nosso amigo Luciano Montoro, conselheiro tutelar? Pois bem, Deus abençoou. Conseguimos resolver aquela questão da cadeira de rodas importada. E eu falei o tempo todo que ele era, ou era não, ele é um excelente conselheiro tutelar. Porque no meu ponto de vista, conselheiro tutelar, o nome já diz, conselho. E conselho é muito mais o quê? Intelectual, falar e não a força. Mas pasmem vocês aí de casa. Vocês acreditam que foi aberto o novo concurso, o novo edital para os conselheiros? Ou tentarem a reeleição, ou novos conselheiros? E vocês não acreditam, gente? Foi colocada uma regra que teria que passar por um teste de aptidão física. Como se fosse um policial, que precisa ter aptidão física para correr atrás de bandido e etc. Bom, virou uma celeuma muito grande aqui em São José do Rio Preto. Principalmente nas redes sociais. O porquê dessa exigência. E acabava sexta-feira agora as inscrições. Se tivesse mantido aquela exigência, simplesmente o Luciano Montoro estava fora. Mesmo tendo feito um excelente trabalho, sendo um grande exemplo para o Rio Preto. Mas parece que alguma coisa mudou. Parece que alguma coisa mudou. Graças a uma mobilização. E quem vai contar para nós o que aconteceu, já é o nosso famoso Luciano. Speed Luciano, o homem mais rápido. É aí. Como é que você está, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, Jean. Tudo bem? Eu estou bem. E você? Graças a Deus, ótimo. Me conta aí. Aquele problema que nós tivemos no edital, onde você não poderia concorrer, porque vai ter eleição agora, ainda esse ano. Como ficou a situação? O governo reviu esse edital? Esse edital foi revisto? Conta para a gente como é que ficou isso. Então, Jean, o que estava acontecendo é que no edital estavam colocando uma exigência de aptidão física. E com essa exigência, iriam tirar eu fora do processo seletivo. Já que eu não poderia declarar que eu era apto, né? Porque eu estaria até infligindo a lei. E aí, graças à ajuda sua, dos vereadores, também da consciência do prefeito, assim eu espero, voltaram atrás, né? Nessa exigência. Bom, então, quer dizer que podemos dar a boa notícia que o município voltou, desistiu dessa exigência. E agora, não só o Luciano, viu gente? Vamos deixar uma coisa bem clara. A gente está usando o Luciano como exemplo, mas, por exemplo, uma pessoa obesa não poderia participar, porque ela não teria aptidão física. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Luciano. No decorrer do seu trabalho aí, nesse período que você já é conselheiro tutelar, você deixou de cumprir a sua obrigação de conselheiro em algum momento, devido a sua situação física? Não, Gê, em nenhum momento. Tem as suas dificuldades do trabalho, mas em nenhum momento eu deixei de cumprir. Ao contrário, igual teve uma reunião lá na Câmara, a qual até você participou, esqueci o nome do vereador que é delegado também, até questionou com os outros delegados se eu havia algum dia deixado de executar meu trabalho. E ele mesmo lá testou com todos os delegados aqui da cidade de São José do Rio Preto, que em nenhum momento eu deixei de atender nenhum pedido deles, mesmo de madrugada, no horário de trabalho. O delegado e vereador é o Renato Pupo. Ele realmente conversou com outros delegados e todos foram categóricos. Mas eu vi algumas opiniões contrárias, Luciano, dizendo que às vezes você precisa do auxílio de alguém para ajudar você a desempenhar suas funções. É, mas aí eu vou dar minha opinião daqui a pouco sobre isso. Luciano, e passa para o pessoal aí de casa agora, quais são as etapas desse concurso, você realmente é candidato, quando deve ser essa eleição, conta para o pessoal de casa aí. Então, a eleição vai ser dia 10 de outubro, agora vai ter a prova no dia 30, depois vai ter o resultado da prova e vai ter o exame psicológico. Aí só após isso aí, que se eu passar por essas etapas, se eu passar por essas etapas, aí sim eu vou para a eleição. O que eu queria deixar bem claro, o Jean, que a minha luta para tirar essa questão da aptidão física não foi só pela minha pessoa, e sim por todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou limitação, porque é igual você mesmo já expôs. Uma pessoa obesa não iria conseguir correr 10 minutos, uma pessoa idosa também não iria conseguir ficar correndo ou subir escadas. É, você se transformou... Então, não só a mim... Você acabou se transformando aí, meu amigo Luciano, num símbolo dessa luta. Ou seja, você mais uma vez simbolizando lutas. Eu vou continuar falando aqui, pode manter a tela dividida eu com o Luciano, porque eu vou daqui a pouco fazer um merchan, mas eu quero que ele acompanhe e continue aí, tá? Mas o Luciano hoje, gente, esse rapaz, quem está pensando que ele não tem formação, tem uma belíssima formação. Você está fazendo pós-graduação já, não é, Luciano? Sim, eu faço pós-graduação na PAMERP. Você é formado em...? Eu sou formado em psicologia. Vocês estão vendo o nível desse conselheiro tutelar? Agora, veja bem, veja bem, meu amigo Luciano, fica aí na tela, tá? Fica com a gente aí. Eu quero fazer uma pergunta pra você de casa. Você quer um conselheiro tutelar com força física? Então, vai na academia, recruta um fortão de lá e põe um fortão pra ver se ele consegue resolver o problema só no diálogo. Às vezes, podemos ter um fortão bom de diálogo, como eu conheço grandes amigos, literalmente. Mas não é força, é jeito, é ser abençoado. Ô Lu, obrigado, fica aí acompanhando o SBT, Hora da Verdade, porque daqui a pouco o nosso amigo Jatobá, que é o presidente do Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência, vai estar aqui com a gente, viu? Beijo, meu amigo. Muita fé, viu? Bom, e vocês sabem. Eu que agradeço, meu amigo. E eu quero falar agora, vocês já sabem, né? Eu quero falar agora do Arraia, vamos falar da Festa Junina, mas é a Festa Junina de ofertas na Tonelli. Olha só, meus amigos da Tonelli. Fábio, grande abraço, viu? Sempre firme com nós aqui. É a Tonelli, gente, é o menor preço em pneus e serviços, tá? Olha essas ofertas aqui que nós trazemos pra vocês. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90, pneu aro 14, a partir de R$ 179,90 e o aro 15, a partir de R$ 199,90 e o pneu aro 14 da Goodyear, a partir de R$ 209,90 e o pneu Pirelli aro 16, a partir de R$ 289,90 e o paro de amortecedor remanufaturado, também a partir de R$ 49,90. E o kit revisão, importantíssimo, que é a troca da correia dentada, a limpeza de bico, tá? Mais alinhamento e balanceamento, tudo lá no melhor preço de Rio Preto e região. Tudo isso, gente, olha o tamanho do kit, troca de óleo, filtro, a partir de R$ 359,90. Preço válido pra carros nacionais 1.0, tá? Tudo em até 10 vezes no seu cartão e aqui em Rio Preto, na vida de Nossa Senhora da Paz, número 2341. Ligue grátis no 0800-500-3000 e faça seu agendamento, tá bom? Bom, meu amigo Luciano, agora você já se tornou o candidato mais conhecido, hein, rapaz? Maior responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade aí. Grande abraço, vamos pro nosso intervalinho. Daqui a pouco tô aqui com o nosso querido Jatobá. Vamos discutir um pouco mais esse assunto. Bom, gente, tô batendo a bola azul aqui hoje. A bola azul é pelo ato de humildade que o município teve. O prefeito Edinho Araújo ouviu o clamor da sociedade, ouviu a lei e reviu essa questão do edital. A gente imagina como um prefeito tem tantas coisas na cabeça. Então, bola azul pro nosso prefeito Edinho Araújo que reviu essa decisão do edital, tá bom? Grande abraço aí pra todo mundo aí, o pessoal que colaborou. E agora você já sabe, anunciar na hora da verdade é sinônimo de respeito e credibilidade junto ao consumidor. E eu vou falar da Colchões Doctors, Doctors Colchões, tá com a gente aqui desde o início, tá? E por que Doctors, gente? Sempre vem aqui ou o Vagnan ou vem a Marcinha aqui. Mas qual o diferencial da Doctors, gente? Existe um compromisso com o cliente. Gente, eu sou o cliente do Doctors. Inclusive, no final de semana, conversando com a minha esposa, nunca mais tivemos problemas de colchões. Tem aqueles colchões que parece, você parece estar num barco, sabe? Vai todo mundo pro meinho, né? O duro é quando o marido e a mulher não se dá bem, vai cada um pro lado, né? No colchão, né? Pelo menos os colchões ruins, junto o casal, mas não precisa de colchão ruim. Tem que ter qualidade de sono. A fábrica é da Doctors, então é certeza de qualidade pra não ter assistência técnica. E olha essa promoção maravilhosa, linda. Olha só. É a cama box, gente. É o colchão Amore. 12 de R$109,90. Vocês, namorados, que são um pouquinho mais avançadinhos, tá certo? Estão naquele período de experiência. Porque diz que lá na Europa, nos Estados Unidos, é assim. Primeiro mora junto, depois casa. Tá aqui um presentaço pro casal. E os namorados, munheca, a uma vantagem, você compra o colchão, agrada a dona patroa e usufrui. Olha que beleza. Dica importante da hora da verdade. Colchão Amore, 12 de R$109,90. Só na Doctors. Grande abraço. Parabéns, Doctors. Sempre respeitando, trazendo notícia boa pro nosso consumidor, certo? Bom, agora eu estou aqui com um amigo, né? Um amigo muito especial. Conheço a história de vida dele. Pessoa fantástica. É o homem certo pra estar à frente do Conselho Municipal dos Deficientes. Mr. Jatobá. Vira pra lá, vira pra lá. Vamos prosear aqui hoje? Vamos prosear aqui? Vamos entender... Eu quero vir levantar depois. Sentar foi fácil. Eu quero vir nós levantar depois, Jatobá. Jatobá, conta pra nós a situação que o Luciano passou. Vocês tinham levado, você que é presidente do Conselho, essa situação que haveria uma discriminação? Levaram isso pro município na época? Então, na época que, na primeira que o Luciano, ele entrou, ele já tinha feito todo o encaminhamento em relação ao seu direito, né? Adquirido perante ao concurso que ele participou, ele já tinha dado, já estava em todo em trâmite e a gente não teve nenhum acesso. Agora, nessa situação, né? Uma conselheira nossa, Joana, ela viu, leu o edital também, e aí foi quando ela nos trouxe, né? Levamos em reunião do Conselho, e aí é onde decidimos que mandaríamos um ofício. Encaminhamos um ofício para o Conselho, para o CMDCA, falando da legalidade, né? Da exclusão do edital perante as pessoas com deficiência, né? Como mesmo foi dito pelo Luciano, a nossa preocupação não é só o Luciano, e sim as pessoas com deficiência. Idosos, ou mesmo, mesmo também. Justo, justo. Todas as pessoas que, de repente, não conseguiriam ter essa aptidão física que era exigido. E mesmo falando que era uma legalidade dentro do edital a parte física, mas isso derrubaria facilmente, porque nenhum lugar se pode ser excluído através de uma testa de aptidão física, tirando a polícia, né? Que, lógico, que necessita. O conselheiro tutelar não precisa correr atrás de criança, porque quem corre... O que vale mais é a conversa, né? Justamente, não tenha dúvida nenhuma. E fica o exemplo também. Agora, uma luta não pode parar nesse assunto, porque tem um projeto de lei que o município caminhou para a Câmara Municipal, porque, desta vez, leu como advogado, a lei, o artigo 133 da Lei Federal, diz que os municípios podem regular os editais e dizer as exigências, beleza? Aí tem a Lei Municipal, que me foge o número. E a Lei Municipal diz os pré-requisitos, beleza também. Só que nos pré-requisitos, Jatobá, não constava essa questão da aptidão física. Ela foi incluída só pelo edital. Foi aí que se tornou ilegal. Do meu ponto de vista, era ilegal e imoral. Só que tem um projeto de lei na Câmara que quer incluir o teste, a aptidão física para conselheiros tutelares. Então, fica aqui e peço também para vocês da comissão para não pararem a luta, porque esse projeto vai ser votado na Câmara, viu? É, está em tramitação ainda. A gente, claro, que a gente espera, né? Colaborar com os vereadores, né? Que, de repente, não aprovem isso. Sabendo, já fica aqui como um apelo, no sentido de que não aprove isso para que todas as pessoas, que perante a lei somos todos iguais, pela Constituição, todos são diferentes iguais. Então, a gente não pode ter discriminação alguma. Ou a gente luta tanto pela empregabilidade em relação à pessoa com deficiência sendo incluída dentro do emprego. Nós temos o Luciano, que é um grande de um exemplo, né? Eu acho que, de repente, é o primeiro conselheiro, né? No Brasil, não sei o caso, nós deveríamos ter o orgulho de ter uma pessoa com deficiência como conselheiro, né? Não tentando excluí-lo, né? Dessa aptidão que ele tem e que ele trabalha com tanto amor, com tanto carinho. Eu acompanhei, fui no trabalho dele e vi o quanto que ele é abnegado em relação ao que ele faz. Então, a gente tem que trabalhar isso com muito orgulho. E me estranhou muito até, né? Porque quando a gente fala, a gente vê hoje a cidade praticamente fazendo acessibilidade, né? Todas as calçadas acessíveis, com piso tátil, com as rampas. E aí, quando a gente fala de incluir as pessoas com deficiência... Um ato que não depende de obra, de nada, né? Justamente, justamente. Aí você vê toda essa seleão, essa discussão contrária. Justamente. Mas o que é importante é que o bom senso prevaleceu. Vamos ver se eu consigo levantar a face. Tá aqui na pouca, qualquer coisa. Você viu? Tá bom. Você viu? No Jatobal, para quem não sabe, você foi campeão de basquete, né? A gente entra e joga, né? A gente está na seleção brasileira, a gente está no Campeonato Paulista, enfim. Maravilha, maravilha. Eu só tenho mais o que aqui? Eu queria encerrar junto com ele. Não tem mais nenhum merchan, não, né? Você vai encerrar comigo hoje, tá? E vamos aproveitar, vamos falar uma coisa importante aqui, gente. Tem uma lei da acessibilidade que precisa ser revista também, né? Quero te chamar aqui para tratar desse assunto, tá? Nós temos uma proposta, porque tem muita empresa parada. E as pessoas precisam disso, né? Eu acho, Jean, que é muito importante que a gente, até como conselho, também se puder participar diretamente, dando opinião, para que a gente possa fazer de uma melhor forma possível. Perfeito. Bom, então vamos encerrar junto lá? A paz de Deus, gente. Dá um tchau para todo mundo, Jatobal. Um abraço. Amanhã a Praça do Povo é nossa, aqui na Hora da Verdade, no SBT. Super, Jatobal. A paz de Deus. Um abraço. Obrigado aí. Parabéns pelo seu trabalho aí. Valeu. Vai lá, gente. Tchau, Jatobal. Jatobal.